Pai, pode ser que daqui algum tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho, talvez Pai, pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca de paz Pai, pode crer, eu tô bem Pai, eu vou indo Tô tentando, vivendo e pedindo Com loucura pra você renascer Pai, eu não faço questão de ser tudo Só não quero e não vou ficar mudo Pra falar de amor pra você Pai, eu não faço questão de ser tudo Pai, eu não faço questão de ser tudo Pai